Música Hoje a gente está aqui no Publix, que é um mercado mais, vamos dizer, elitezinho assim, sabe? Ele é menor, quer dizer, eu já fui em outros que são maiores do que esse, mas ele não é um Walmart, é um pouquinho mais caro, mas também é bom, e o melhor dele é que ele tem as melhores promoções de buy one get one, que são essas daqui, você compra um e ganha o outro de graça, tipo, ó, Father's Day chegando, dia dos pais aqui, e eles tem promoção, geralmente aqui são os buy one get one. Mais buy one get one aqui, ó, biscoito, molho, esse aqui é o mercado. Olá, ele é todo organizadinho, a parte do bakery deles é linda, e também tem várias ofertas de buy one get one, ou promoção, ó. É incrível, você olha assim, tipo, um bolo enorme, grandão, ó o preço, 4 dólares e 99. Muito maneiro. As pessoas estão me olhando como se eu fosse uma louca. Olha só que lindos os pães. Bonito isso aqui, né? Falei, não, obrigado. Olha isso, pulque rechado com marshmallows e chocolate. Os bolos daqui são baratos, não é igual no Brasil, que a gente compra algumas coisas assim, supermercado, e tem um gosto horrível. Os daqui são muito gostosos. A gente, a gente comprou um bolo de chocolate daqui, era muito bom. Ah, ó, ó lá eles fazendo. Ó, aqui é a sessão de sorvete. Hagen Dazs, tem Blue Bell, que é o mais famoso deles daqui. Ben & Jerry's, que eu amo. E aí você vai começando a ver os potões, tá vendo? Ó, sorvete de Oreo, de M&M's. Snickers. Tem um potão de Blue Bell, são quase 2 litros, é 1 litro e 800. Às vezes a gente acha umas promoções de 4 dólares e 99 ele. Essa é a marca do Publix, que também é muito boa. Aqui. Muita coisa gostosa, muitos cookies. Essa parte de bakery é onde a gente perde mais tempo no mercado. Haha. Muita coisa gostosa. Muita coisa gostosa. E aí Muita coisa gostosa. Muita coisa gostosa. Muita coisa é onde é a gente descobri a alimentação. Muita coisa é onde tem problemas de graça. Muita coisa que você descobri a alimentação. Muita coisa é onde a gente quer Laboratório Bulma. E aí Muita coisa que eu tenho Dublin. Frutas Olha como tudo é bonito Cebola bonita, tomate bonito Nossa, olha só É incrível como é tudo muito bonito O tamanho desse tomate Olha a minha mão Olha isso Vida, olha o tamanho desse tomate O tamanho da minha mão Isso é goiaba, não é? É Olha o nome, tai guava Tai guava Goiaba Tudo bonitinho também Aqui igual o Target Também tem sistema de ficar molhando os vegetais Olha as barcos que eles amam comer aqui Linda Berinjela Shitaque Cenoura Ai galera de dieta Tudo limpinho Lavadinho Só pegar e comer Não precisa lavar de novo Olha que legal Bisnaga Tipo em pasta Que legal Muito maneiro Sessão de fruta Essa é a hora que o Elio enlouquece Que é a parte de frutos do mar Ali Chegar perto pra ouvir o preço 7,29 Da Libra Ah, isso aqui é muito bom Ainda não aprendi muitos nomes das coisas Não Ainda não sei o que é Também não sei o que é O salmão Tá bonito pra caramba Tá fresquinho Catfish Nunca congelar Aqui também tem japonês E o japonês daqui é japonês mesmo Tá Não é aquela mania da gente de brasileiro de fazer algumas coisas diferentes de Japão Não Aqui é o japonês japonês Aqui é a outra sessão de frios que é muito legal O pessoal vem fazer sanduíche na hora aqui Ali Olá Estou encontrando você É meio Subway, sabe? Eles montam na hora aqui o Sanduíche Aqui são os frangos empanados Tipo esses daqui, ó Isso que eles compram lá Só que quentinho na hora, ó As saladas já prontas Mac and cheese Que é o macarrão com queijo Que é tão famoso aqui também E as saladas já prontinhas também E as saladas já prontas Olha a área de resfriados Resfriados Você encontra leite Manteiga Requeijão Requeijão Cream cheese Ó Corredor todo de cerveja De todos os tipos e lugares do mundo imagináveis aqui Ó Os empanados Massa pra biscoito Essa massa Cadê? Qual é? Essa aqui É muito boa Foi a que eu fiz post no blog Se você não viu, procura lá Cookie americano Eu uso essa manteiga aqui I can believe it not butter Light Inguiça, hambúrguer Mais cerveja lá Só que quente Gente, tem todos os tipos de cerveja Olha isso Que legal Parece remédio Queijo remédio Antigamente Esse aqui que você bebeu É Jardel Headhook O Hélio odiou A cerveja Essa não era tão ruim A outra que ele tava bebendo Acho que era azul Dessa aí Nossa Bem grande Ó Bonita essa aqui A arte dessa E aqui você compra Vum Só O pessoal que gosta Ah, a Estela Artoale Ah, a Bud É lá no começo Aqui são só as diferentes Água gelada Máquina de água gelada Como assim? É Aqui você aluga filme Aqui a maquininha Que eu já fiz vídeo Que você despeja suas moedas Ele transforma em nota Pra você Ele te paga Não é transforma em nota Você recebe um ticket Vai ali E troca por nota Você vai ficar cheio de moeda Até o próximo vídeo Beijo